Amados, nós viemos aqui hoje para cantar, o ouvinte está cantando, quando eu desci ali no carro, eu nem trouxe a minha bíblia, porque se a minha harpa é desse tamanho, imagina o tamanho da minha bíblia, só trouxe a harpa, eu sentei aqui no púlpito e o Espírito Santos falou assim, manda eu buscar a tua bíblia porque tu hoje vai pregar, aí eu mandei a mensagem para o Sandrinho, vai lá buscar a minha bíblia lá, porque o cordeiro sou ele e eu não sabia que pregada tinha falado, e Deus me deu uma mensagem, e daí eu pensei assim, pronto Jeová, a bala está na agulha, aí ele vem e diz assim, o profeta de hoje já está com a mensagem na bala da agulha, ele diz, tá bom Jeová, para terminar vocês cantaram, olha eu aqui, eu digo Jeová, está tudo bem, eu já sei já, e hoje eu quero falar sabe sobre o que Deus colocou hoje? Falar sobre histórico, ficha corrida, currículo 20 e repercussão, a palavra que Deus me deu, abra as vossas vidas no segundo livro de Reis capítulo 4, segundo livro de Reis capítulo 4, e o versículo 39, quem encontrou diga glória a Deus, Maria de Reis capítulo 4, de segunda vez, e o versículo 39 diz assim, então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia e veio e cortou na panela do caldo porque não as conhecia quem é que fez isso? quem fez? quem? quem é que fez lá? então um deles eu vou perguntar quem é que foi, cortou a barra veio, trouxe, quem foi? quem foi? um deles é o nosso nome do nosso personagem não é João, não é Pedro, nem Tiago nem quem? o nome do nosso personagem é? um deles é? um deles pergunta para a pessoa que está ao seu lado tu é um deles? podeis tomar acerto essa história é fantástica o livro de Reis tem três momentos três momentos que o autor ele fala de algo de uma ação mas ele não diz o nome do personagem ele não diz qual era o nome ele só fala que era um deles se eu estou em uma multidão com o mestre eu digo um de vocês eu estou especificando quem é? não, né? pode ser qualquer um engraçado que aqui o profeta tinha uma escola de obreiros uma escola de profeta quase como essa escola de profeta isso daqui, pastor não é um centro de reabilitação isso aqui é uma escola de profeta eu tenho isso aqui vocês não estão aqui sejam só se reabilitando vocês estão aqui para sair profetas de vidas eu creio que esse é o celeiro de profetas quantos acreditam nisso? e um dia o profeta pegou e disse meninada vamos para o campo vamos fazer uma aula em campo hoje vamos sair um pouquinho da teoria e vamos para o campo o profeta leva todos para o campo e diz o versículo 38 que havia fome na região muita fome e quando eles vão para o campo tem uma panela com água quente porque o profeta diz assim põe água na panela e põe fogo foi lá alguém ouviu o montenor o montenor diz que é para colocar água na panela vamos botar água na panela vamos botar fogo e pegaram a água e encheram a panela a panela de água e pegaram fogo e escaram fogo e estão esperando o montenor e dizer o que que vem agora aí o montenor nesse momento é um profeta lá o montenor olha tem todo mundo em retorno se fosse no Rio Grande do Sul dizia assim só falta a cuia, a bomba e a erva mas pá mas saiu o chimarrão imagina aquela água toda nós tomaram ali mas não era o Rio Grande do Sul não tinha erva, nem cuia, nem bomba tinha fome aí todo mundo olha aquela panela fervendo e não faz nada mas o um deles o nosso personagem ele olhou e disse meu Deus ali só tem água eu não vou tomar aquela água ali eu vou ter que sair já que ninguém sai eu vou ter que sair procurar alguma coisa engraçado que o nosso personagem ele tinha atitude ele era desprendido o nosso personagem ele não esperava os outros mandarem ele fazia antes de mandar o nosso personagem tinha vontade de fazer alguma coisa ele olha a panela e ele diz já que ninguém faz eu vou fazer e ele sai para procurar alguma coisa para colocar na panela a Bíblia diz que ele vai e encontra uma parra-trava talvez a única coisa verde que ele viu em tanta sequidão que tinha ele vem e o gosto do nosso personagem porque além de ele ter atitude além de ele fazer sem ninguém pedir ele vai e faz a coisa completa porque a Bíblia diz que ele pegou encheu a sua capa daquilo veio trouxe e quando chegou ele não disse ó gente eu trouxe agora e agora vocês fazem não ele é daquele tipo que pega no começo até o fim porque a Bíblia diz que ele pegou ele chegou ele cortou e botou na panela ele não ficava dizendo é se tu faz alguma coisa só eu estou fazendo não o nosso personagem ele tinha atitude ele não queria saber ele queria ajudar sabe quem tem o intuito de ajudar quando vê está ajudando já é um negócio impressionante quando vê está ajudando aí todo mundo começou a ver que o nosso personagem como é o nome dele? como é o nome dele? um deles agora vai e começa a colocar aquilo e aquele cara começa a ficar grossinho começa a dar um cheiro bom e todo mundo agora chega assim ô Deus eu sou teu amigo rapaz olha o cara ó chegava com os outros assim ele ali estudamos juntos rapaz você foi meu parceiro todo mundo queria chegar perto de um deles por quê? porque um deles agora era o cara que tinha matado a fome deles um deles agora era a pessoa que estava no topo se fizesse um imbope lá um deles estava lá em cima no topo por quê? porque ele fez alguma coisa a Bíblia diz que quando começou a encaldar aquilo e que eles foram servir teve um que gritou homem de Deus houve um silêncio naquele povo o que foi? a morte da panela engraçado que os mesmos que diziam com eles tu é meu amigo tu é meu parceiro tu é meu chapa tu matou a minha fome tu foi lá fez alguma coisa eu sabia que tu era o cara os mesmos que diziam isso agora quando viram que tinha a morte da panela chegou e disseram assim tu está louco? rapaz queriam matar todo mundo aqui o que é isso? aqueles mesmos que diziam que eles eram amigos eu nem conheço esse cara aí rapaz sai fora esse cara ali aí queriam matar todos nós aqui o que eu vejo? eu vejo que um deles do topo ao chão do herói ao bandido daquele que todo mundo dizia eu quero andar com ele para aquele amigo Césio 137 ninguém quer chegar perto o profeta vem olha a panela um deles está arrasado como se tivesse sido um pepifragante delito todos os outros apontando o dedo para o Deus foi ele o culpado é ele o culpado é ele que quer matar porque irmão eu sei que por aqui não tem nada por lá por aí onde a gente anda tem os cabarras tem os dedos prontos para apontar o erro dos outros e esquece que quando eu aponto o erro de alguém tem três apontados para mim foi ele profeta olha olha um deles um deles arrasado e daí o profeta pega e diz senhor ele é um menino bom ele é meio afoito assim ele é um menino bom eu acho que o profeta era ali de de laguna lá gostava de leãozinho d'água sabe o profeta dizia traz uma farinha lá vamos fazer um caldinho aqui vamos fazer um leãozinho traz uma farinha lá e quando o profeta coloca a farinha no meio do caldo eu acho que o profeta começou lá e dizia senhor abençoa esse teu filho Jesus corta todo esse veneno se voltar com fome aqui corta o veneno sabe o que eu vejo isso na tua vida meu irmão não importa qual é o veneno que está lá na tua casa hoje eu sou profeta para colocar a palavra de Deus trai que diz senhor faz a mão do vento aí corta todo o vento corta todo o veneno tudo aquilo que era mal corta senhor porque aquilo que era para tua morte vai ser para tua ele faz o pirâmide e diz pode servir que o mal acabou tá bom mas o histórico do nosso personagem um deles ficou marcado começaram as piadinhas a ficha corrida dele era ruim os outros olhavam e diziam hum tô só perto da tua história camarada e é mais um dedo disso que Deus colocou no meu coração hoje para dizer muitos apontam o dedo para você dizendo eu sei da tua história eu sei teu currículo eu sei da tua ficha eu sei muito bem o que que aconteceu o que que aconteceu o que que aconteceu eu sei mas eu quero te dizer o seguinte presta atenção sabia que Deus vai estar interessado na tua ficha sabia que Deus vai estar interessado no teu currículo vinte sabia que Deus está interessado no futuro ele está interessado em escrever uma história nova pra tua vida Deus nunca olha o passado Deus olha o futuro um deles ficou marcado todo mundo dizia não chega perto de um deles ele quase matou todo mundo lá diz a bíblia que um dia aqui ficou pequeno o irmão já mostrou aquele projeto lá na parede há uns 15 anos atrás eu tenho aquela lona eu agora estou orando Deus me der a condição pra eu ser o profeta pra ajudar aquele projeto lá e eu estou com isso no coração e eu sei que Deus vai abrir a porta quando os creem nisso digo agora aí o profeta chegou e disse irmãos nós precisamos aumentar a nossa tenda nós temos que ir lá no Rio Jordão cortar umas árvores não tinha em vão naquela época nós temos que ir lá e cortar algumas árvores então sábado de manhã o cara vai sair aqui na frente da igreja seis horas da manhã pra nós ir na beirada do Rio Jordão pra cortar algumas tesouras pra nós aumentar a nossa tenda quando o profeta fez esse convite tinha sempre aqueles abobadinhos e dizendo não vão deixar onde eles ir por quê? porque o histórico dele é ruim lá naquele dia ele quase matou todo mundo imagina agora pra cortar ele não deixa ele vir mas só que quem é que quer ajudar quem tem atitude quem é espontâneo não consegue se segurar o mundo deles ouviu aquele convite e disse assim eu não vou porque estão falando de mim estão dizendo que eu não vou estão dizendo que se eu for eu vou estragar eu não vou eu não vou eu não vou eu não vou chega 15 para as 6 o relógio desperta e ele chega na frente da igreja seis horas antes do ônibus sair com a mão para trás e quando ele chega os outros dizem olha quem chegou porque sempre tem uns assim sabe que gostam de fazer uma piadinha de dizer aí você fica dizendo será que eu vou ou será que eu não vou irmão lembra Jesus não está interessado Jesus está interessado no glória a Deus ele tinha a mão para trás o que que é? o que que ele tinha aqui na mão atrás? o que que ele tinha? hã? machado emprestado ainda olha o bichinho azarado né os outros olharam atrás do machado e disseram assim meu Deus se ele sem uma arma quase matou todo mundo imagina uma arma branca agora deixa estão fazendo piadinha de você né eles vão ter que engolir o teu sucesso eles vão ter que dizer um dia olha realmente eu nunca imaginei que ele estaria lá ele vai para a perada do rio e começa a cortar e quando ele começa a cortar os amigos deles todos machavam a cabeça vamos lá machavam a cabeça machavam pá pá todo mundo olhando meu Deus se ele sem arma quase matou todo mundo agora com esse machado vai ser um desastre daqui a pouco ele foi e gritou homem de Deus o profeta disse o montenor disse já sei de quem é esse choro esse grito eu já conheço ai Jesus os outros disseram ai meu Deus ele estava com o machado na mão chegaram lá e quando chegaram estava um deles olhando para o rio Jordão o profeta chegou não viu sangue isso era um bom sinal agora o pai diz assim o que aconteceu ai ele disse homem de Deus ele estava cortando essa árvore quando o machado caiu no rio e ainda o machado era ah e o profeta disse oh homemzinho atribulado era o Jesus lá ele quase matou todo mundo botando para para comer veneno agora um homem vai pegar um machado e vai cair e o homem de Deus olhando diz caiu aqui caiu senhor é de novo mas ele é gente boa Jeová ele tem as suas quedas mas a gente é boa Jeová Senhor ele é assim você tem um propósito na vida dele Jeová porque muitas vezes o Montenor ora quando alguém de vocês cai Jesus abençoa porque tu sabe que tu tens um projeto naquela vida Senhor faz um machado furtuar onde ele estava com a baga do Zóio arregalada o profeta olhando e todo mundo olhando para ver o que ia acontecer daqui a pouco o que aconteceu na água veio umas bolinhas de oxigênio quando veio as bolinhas de oxigênio os de boca a fé disseram machado caiu no rodo um deles disse esse é o início da minha fé e o início do meu milagre sabe o que eu posso observar? o mesmo caso pode ter duas leituras sabe o que que isso está acontecendo na tua vida? os outros vão dizer não vai dar certo o Senhor está dizendo meu filho acredite eu sou o início do meu milagre veio de repente o que que boia primeiro irmão? o que que boia? o cabo o cabo porque o cabo o cabo é de? madeira boiou o cabo a pontinha do cabo a pontinha do cabo os outros disseram a lâmina caiu no lodo o cabo soltou óbvio o cabo vai voltar tem gente que quer fazer uma explicação do milagre é não é? é bem assim irmão vai ter coberteio milagre é milagre é chave não não pode não vai acontecer milagre é milagre e pela sai fazer uma milagre o profeta disse pega no cabo ele pegou no cabo e ele começou a puxar os homens do barraco diziam é só cabo o um deles dizia é meu milagre irmão diga pra mim qual é o valor do machado o cabo ou a lâmina? 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 tu acha que Deus ia mandar milagre pela metade e ainda o que não tinha valor? verdade senhor o que Deus vai fazer na tua vida não é pela metade é completo e um melhor quando o senhor acredita isso que o senhor ele dizia é o meu milagre é o meu milagre é só o cabo é o meu milagre e quando ele levantou o que eu disse? glória a Deus eu sabia que meu milagre vinha completo e os outros tiveram aqui ó é assim que vai ficar o povo quando vê que o milagre foi completo na tua vida os outros o domené você vai dizer fecha a boca a boca nova e dá glória a Deus sabe por quê? porque Deus faz o milagre completo o histórico dele era o histórico ruim se ele fosse contratado pelo currículo 20 não dava pra contratar ele a filha dele era cumprida só de coisa sabe aquele negocinho assim? eu me lembro eu era o irmãozinho dele a minha mãe mandava eu comprar ovo e ela dizia meu filho traz o ovo inteiro e eu nunca cheguei o ovo inteiro era desastrado tudo que eu mandava a mão quebrava quando eu era de Deus aí também eu peguei eu peguei Jeová que tu não olha o histórico tu olha o futuro ele não importava que eu quebrava os ovos lá mas ele importava que hoje nessa madrugada ele está aqui profetizando pra você dizendo que ele vai fazer diferente isso diga agora é Deus o histórico dele era ruim aí um dia chegou o profeta com a motolina de olho na mão quando o profeta vinha com a motolina de olho na mão era pra ungir profeta o rei ou pra mandar alguém ungir profeta o rei chega o profeta no culto com a motolina de olho na mão e diz rapaz o senhor amado de novo me ajuda volta lá foi vai chega o profeta e diz assim rapaz o senhor amado vocês sabem pra que que funciona este óleo este óleo é para ungir rei ou profeta aí todo mundo fica pensando meu Deus será que Deus será que Deus vai ungir profeta o rei hoje aqui aí o profeta diz assim mas Deus não vai ungir ninguém de vocês mas Deus vai escolher alguém de vocês que vai levar este óleo até o que é o profeta diz isso? A igreja toda sabe o que? Não sei quem não, quem vai ser, mas eu sei quem? Quem não vai. Quem é que não ia? Por que um deles não ia?